Se um dia eu prestei Eu tô distribuindo, agora tá assim Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Desde dois anos tô pegando tudo Se eu trouxe a favorito que estava contigo Não tá mais aqui, não tá mais aqui O que era exclusivo, eu tô distribuindo Agora tá assim Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Desde oito anos eu tô pegando tudo Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Coração, óculos em gel desses bem vagabundos Passando na mão de todo mundo Passando na mão de todo mundo Desde oito anos eu tô pegando tudo Tá escapando ninguém não, viu? Não escapa, Gabi De jeito nenhum Valeu, Gabi, tamo junto, meu bem Desde oito anos eu tô pegando tudo Continua nossa Chick Coreia Passando na mão de todo mundo 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 Obrigado.